Bom dia pessoal, como vai? Tudo bem pessoal? Pessoal, aqui eu estou gravando mais um vídeo para o meu canal. Aqui eu estou capinando o milho que eu plantei para a pamonha. Veja só para vocês verem. A carreirinha que está acima certinho. Vê que gracinha que está. Eu estou capinando ele. Se Deus quiser pessoal. Loguinho nós estamos comendo a pamonha aí. Nossa, chegou a terra. Esse milho aqui pessoal. Esse milho aqui tem que capinar na enxada. Tem uns aí que é próprio para passar o rondap. Aí não precisa capinar de enxada. E eu capinando aqui pessoal. Eu lembrei nesses tempos atrás. Que primeiro o pessoal plantava muito milho desse aqui. Capinava tudo na enxada. E naquele tempo o povo era mais unido. O povo era bem mais unido. Aí o pessoal trabalhava por dia assim. Chegava em casa. E ia para o vizinho ainda. O vizinho pedia uma tarde para capinar o milho. Porque plantava muito. E talvez o mato subia. Chujava demais. Aí o dono da roça pegava e ia na casa de vizinho. Casa por casa. E pedia uma tarde. Para quem de vocês aí que não sabe o que é tarde. É sim. O pessoal trabalhava o dia inteiro no serviço da gente. Põe chegava de tarde. Até mesmo cansado. Mas põe isso uma enxadinha nas costas. E ia lá da tarde para o colega, para o amigo. Ajudar a capinar a roça. Juntava 30, 20, 30 homens lá em um pedaço de tarde. Põe no finalzinho da capina. O povo bebia uma pinguinha. O povo fazia festa de tarde lá. Que beleza. O povo tinha uma união, né? De primeira. O povo fazia tarde. Fazia mitirão. Hoje não vê isso mais. Então parece que sei lá, desuniu. Né? Então pessoal, é isso aí. Estou mostrando para vocês aqui. Como que é o nosso batidão aqui. E eu lembro de um colega meu. Que ele falava assim. Ó, Valdeir. Quando você for num mitirão aí. Que tiver bastante companheiro. Capinando uma roça de milho. Você não pega no meio assim não. Até ele já morreu, coitado. Tá dizendo. Sebastião Bernardo. Você pega na beirada. Igual aqui, ó. Ele mandava pegar na beirada. Não pegar ela no meio não. Porque aqui o que vai na beirada aqui. Vai só. Capinando só uma ruinha de mil. Só aqui, ó. E vai embora. Vai puxando os outros companheiros tudo. E vai fazer. Se a gente pegar mais no meio ali. Aí vai criando aquela barriga no meio da roça ali, ó. Aí pesa para os que estão lá no meio. Aí tem que tocar o eito para frente junto. Ele era ativo, rapaz. Era verdade mesmo. Porque eu, quando era criança. Eu ia gostar de dar as tardes para o pessoal. Pai mandava eu ir, né. Às vezes chegava cansado da roça. Pai falava, ah, você vai lá dar uma tarde lá. Para fulano, chicano. E eu jogava enxadinha nas costas. Fiava no meio daquele povão. Que povão antigo era bom lá enxado, né. Aí o povo de hoje, se for lá enxado, é preso. As casca fora. É, pessoal. Mas era bom demais. Você ir numa tarde, no mitirão. Dá uma mão para o próximo, né. Para o vizinho, né. Aí, pessoal. Então fica aí para vocês. Mas esse vídeo, é simples esse vídeo. Mas é mostrando como que era a antiguidade. Como que o povo tinha uma união. É isso aí. Vocês ficam com Deus aí. Vocês escrevem aí. Se vocês gostaram.